Atos dos Apóstolos, capítulo 7, eu quero ler com você para nós buscarmos uma reflexão os versículos finais do capítulo 7, os versículos de 54 até o versículo primeiro do capítulo 8, os momentos finais aí do capítulo 7 e o primeiro versículo do capítulo 8, como eu disse hoje pela manhã, nós vamos olhar um pouco para a vida de Estevão e tirar algumas lições preciosas para nós, nós vamos na verdade irmãos, nos atentar a todo o capítulo 7, porém, nós vamos ler somente os versículos 54 até o 60 e o versículo primeiro do capítulo 8, tá bom? Então você pode marcar aí na sua Bíblia, porque eu vou precisar muito que você fique bem atento, atenta às nossas reflexões com base nesse texto. Nos diz assim, ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. E testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. E eu leio todo o versículo primeiro. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Foram cumprir o que Jesus diz em Atos, capítulo 1. Foram ser testemunhas. Irmãos, irmãs, eu espero que, ao final de toda a liturgia do culto, no seu coração, existe, pelo menos, um pouquinho mais de confiança em Deus do que quando você entrou aqui. Porque os textos que nós lemos, especialmente o Salmo 29, o hino que nós cantamos, estas canções que nós acabamos de cantar, todos eles, de uma forma ou de outra, nos levam, nos conduzem a uma atitude de confiança no Deus da nossa salvação, no Deus que é o nosso abrigo, no Deus que governa todas as coisas e consegue fazer aquilo que, aos nossos olhos, é ruim, cooperar para o nosso bem. Num Deus que nos dá a possibilidade de vivermos seguros e não temermos o mal, que a nossa vida está guardada em Cristo. Assim diz o hino que nós cantamos, o hino 145. Por que eu estou tentando levar você a esse lugar de esperança? Porque o que nós vamos receber com o testemunho de Estevão é uma palavra de esperança, mas uma esperança diferente dessa esperança. É uma esperança de que a nossa atitude em meio aos dias difíceis que estamos vivendo produza naqueles que estão ao nosso redor o que produziu ao redor daquilo, ou melhor, ao redor daqueles que estavam assistindo esse momento da morte de Estevão. Você vai perceber daqui a pouco que a morte de Estevão, ela produz no coração de pelo menos uma pessoa algo que precisa chamar a nossa atenção. A forma como Estevão enfrentou esse momento final da sua vida produziu no coração de uma outra pessoa algo que eu gostaria que acontecesse no coração das pessoas de hoje que assistem a nossa vida em meio ao sofrimento. A minha expectativa é que no final dessa reflexão que você e eu possamos, ao voltar para a nossa casa, ao enfrentar a semana que vem, responder de tal forma ao momento que nós estamos vivendo, que a maneira como você responde a esse momento difícil que nós estamos vivendo, gere no coração das pessoas que estão lhe assistindo o mesmo sentimento que gerou no coração de alguém que assistia os momentos finais da vida de Estevão. Para você entender um pouco do que está acontecendo, volte a sua Bíblia aí para você, pelo menos, visualizar o final do capítulo 6 e o início do capítulo 7. Porque nós vemos no início do capítulo 6 a instituição, o levantamento daqueles homens que nós chamamos de diáconos, que serviam às mesas, e dentre desses homens está Estevão, um homem que é chamado, no versículo 5 do capítulo 6, de um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E esse homem chamado Estevão, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, ou como diz o versículo 8 do capítulo 6, cheio de graça e de poder, ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Porque o Espírito que está em Estevão é o Espírito Santo que Jesus havia prometido. Esse Espírito está nesse homem. E esse homem, então, dá sequência ao ministério de Jesus, realizando sinais e prodígios para que a mensagem do Evangelho tivesse credibilidade, recebesse algo sobrenatural que confirmasse que aquela mensagem vinha da parte de Deus. Porém, algumas pessoas, as mesmas pessoas que tiveram dificuldade com a mensagem do Evangelho com Jesus, também tiveram dificuldade com a mensagem de Estevão. E já no versículo 10 do capítulo 6, esses homens subornam outros homens para poder levantar um falso testemunho contra Estevão. E, então, esses homens levantam-se como testemunhas, como falsos testemunhas, versículo 3 do capítulo 6, apresentam-se como falsos testemunhas e depõem contra Estevão. E aí, no capítulo 7, Estevão começa a se defender. Começa a se defender dos falsos ataques e das falsas testemunhas. E na defesa de Estevão, gente, Estevão está cheio do Espírito Santo e com intrepidez e com coragem, ele confronta aquelas autoridades religiosas de uma maneira extraordinária. Ele tira toda a credibilidade daquelas autoridades religiosas. E aqui eu preciso que você me acompanhe. Porque o que Estevão está dizendo é vocês resistem hoje ao Messias de Deus como os nossos pais, os nossos patriarcas sempre resistiram ao longo da história, sempre resistiram aos profetas, sempre resistiram àqueles que Deus mandou com a sua mensagem. O que está acontecendo agora, e isso, palavras de Estevão, a resistência que eles tinham com Cristo e com a sua mensagem é o ponto alto da resistência que o povo de Israel sempre teve com os mensageiros, com os profetas ao longo da história. E Estevão vai descrevendo a história do povo de Deus e dando exemplo para aqueles líderes que estavam perseguindo a ele. E dizendo, olhem para a história e vejam como vocês sempre, ou melhor, como os nossos pais sempre tiveram dificuldade, os nossos antepassados sempre rejeitaram a mensagem de Deus e sempre rejeitaram os mensageiros de Deus. Quando você olha para o capítulo 7, por exemplo, dos versículos 2 a 8, nós vamos ver Estevão começando a provocar aqueles homens nesse raciocínio, nesse pensamento, falando com eles, olha, vocês receberam os benefícios da revelação e das promessas de Deus. Quando você olha, por exemplo, o versículo 7, ou melhor, desculpa, o capítulo 7 no versículo 8, no versículo 8, Estevão fala com eles, olha, Deus deu a vocês a aliança da circuncisão, mesmo assim, ao longo da história, os nossos antepassados resistiram à mensagem de Deus e aos mensageiros de Deus. Dos versículos 9 ao versículo 16, confira na sua Bíblia, por favor, porque do 9 ao 16, o exemplo que é dado é da história de José. Estevão está dizendo, do mesmo jeito que os irmãos de José rejeitaram a José, venderam a José, vocês rejeitaram a mensagem de Deus. Os nossos antepassados rejeitaram a mensagem e os mensageiros de Deus. E ele pega a história de José, um dos patriarcas. Ele já tinha falado de Abraão. Ele está mexendo em pessoas, em nomes, em figuras, que têm um grande valor na religiosidade judaica. Só que ele não para por aí. Do versículo 17 em diante, ele começa a falar a respeito da história de Moisés com o povo de Deus. Por favor, confira na sua Bíblia. Olha que interessante. No versículo 17, ele começa a contar a história. No versículo 20, ele vai chegar em Moisés. E ele vai contar um pouco da história de Moisés. Como foi que Moisés chegou no Egito. Como foi que aconteceu com Moisés quando ele matou aquele egípcio. Quando foi que aconteceu com Moisés? Quando Moisés quis separar uma briga entre o seu próprio povo e alguém falou com ele, você vai matar a gente do mesmo jeito que você matou o egípcio? E eles vão contando a história de Moisés até chegar no tempo da libertação do povo de Deus, da escravidão do cativeiro egípcio. E é interessante que ele vai dizer especialmente, olha aí no versículo 39. Ele está contando a história de Moisés da libertação do povo de Deus. E depois que o povo de Deus é liberto, ele lembra aqueles líderes religiosos o que aconteceu. Ele fala, os nossos pais não quiseram obedecer a Deus, obedecer a Moisés. Repeliram Moisés, se afastaram de Moisés, tiveram uma grande dificuldade no seu coração e voltaram para o Egito. Olha o versículo 35. Ele fala que Deus mandou Moisés como chefe e libertador e eles rejeitaram o que Moisés veio fazer. Rejeitaram, tiveram uma grande dificuldade com Moisés. E o final de toda a história é que eles fazem com que aquele momento de libertação termine em idolatria. Versículos 40 e 41. Ele lembra aqueles líderes religiosos. Estevão lembra. Olha o que aconteceu. Enquanto Moisés estava recebendo as tábuas da lei, eles fizeram um bezerro de ouro e eles disseram que é esse o Deus que nos tirou da terra do Egito. Em vez de glorificar a Deus, viraram um povo idólatra pelo menos em um momento. Irmãos, o que nós não podemos perder de vista até chegar na morte de Estevão é que Estevão está dizendo tudo isso para os líderes religiosos que pagaram testemunhas para acusá-lo falsamente. O que Estevão está dizendo? Estevão não só está dizendo assim, vocês têm dificuldade com a mensagem de Deus que foi proclamada por Jesus, o Cristo, o Messias. Estevão está dizendo, vocês estão fazendo como o povo de Israel fez ao longo da história. O povo de Israel ao longo da história rejeitou a mensagem de Deus e rejeitou os mensageiros de Deus. O que está acontecendo conosco agora é o ponto alto da rejeição do mensageiro e da mensagem. O que Estevão está fazendo é acabando com a pretensa fidelidade que o povo de Israel achava que tinha. Então, irmãos, não é à toa que no final dessa história esses líderes religiosos queiram matar Estevão. E olha como ele termina essa conversa. Versículo 51. No versículo 51, olha de que que ele chama esses homens. Homens de dura serviço, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Olha o versículo 52. Quantos profetas vossos pais não perseguiram? A resposta é todos os profetas. Ele pergunta, eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Estevão está confrontando os líderes religiosos que o estavam perseguindo. E não é à toa que esses homens reajam do jeito que nós lemos. Versículo 54. Enfurecidos, rilhando os dentes de ódio contra Estevão. Só que Estevão, como disse, o capítulo, o versículo, o capítulo 6, no versículo 5, depois também, um pouco mais adiante, no versículo 8. E agora, como diz, o capítulo 7, no versículo 55, Estevão é um homem cheio do Espírito Santo. E ele olha para os céus e ele vê uma manifestação de Jesus olhando o que ele está fazendo. À direita de Deus e olhando o que Estevão está fazendo. E Estevão diz para aqueles homens, eu estou vendo os céus abertos. e Jesus está à destra de Deus. O Filho do Homem, o Messias, está à destra de Deus. Está olhando o que nós estamos vivenciando nesse momento. Porém, aqueles homens clamavam em alta voz. Eles gritavam. Imagine a cena. Eles gritando e tampando os ouvidos para não ouvir Estevão e partindo contra Estevão, colocando Estevão para fora da cidade e apedrejando Estevão. E apedrejando Estevão. Enquanto apedrejavam Estevão, Estevão invocava Jesus e falava, Senhor, recebe o meu espírito. Enquanto apedrejavam Estevão, Estevão estava se ajoelhando e clamando ao Senhor que não colocasse aquele mal na conta daqueles homens. Depois de matarem Estevão, eles pegam as roupas de Estevão e colocam aos pés de Paulo, ou melhor, que ainda se chamava Saulo. E Saulo consentia na morte Saulo estava vendo e estava balançando a cabeça. Está certo o que vocês estão fazendo. Perfeito. É isso mesmo. Coloca esse rapaz no lugar dele. Irmãos, é aqui que a gente vai tirar a lição para a nossa noite. A gente precisava entender o que aconteceu com Estevão. Esse ataque que aconteceu com Estevão. e como Estevão reage a esse ataque. E qual a consequência da reação de Estevão a esse ataque. É interessante. Alguns detalhes que o texto nos mostra. Enquanto Estevão é aquele que clama a Deus pelo perdão daqueles que estão tirando a sua vida, o apóstolo Paulo, com o coração duro, consentia com a morte de Estevão. Paulo está friamente olhando para aquela situação e dizendo, perfeitamente. Joga a sua pedra também. Você que não jogou. Joga. Pode jogar. Está merecendo. É isso mesmo. Paulo consente. Saulo consente na morte de Estevão. É interessante a gente perceber esse detalhe. Um segundo detalhe que eu quero que você perceba. Que Estevão, enquanto estava vivendo todo esse momento de sofrimento, como estava o rosto de Estevão. O rosto de Estevão. Como nos diz o versículo 15 do capítulo 6, quando começa isso. Olha para você ver. Estevão já estava diante do sinédrio. Estevão já estava sendo acusado. E lá eles já perceberam que na vida daquele homem tinha algo diferente. Porque todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Esse Estevão foi o que orou pedindo o perdão daqueles homens. Esse Estevão morreu na frente do estudioso chamado Saulo. E o texto nos diz que Saulo consentia e logo após nos fala da perseguição que começou contra a igreja. Não sei se você percebeu as orações que Estevão fez. parece com algumas outras orações que foram feitas em outro momento de sofrimento, outro momento de assassinato ilegal, outro momento onde um justo estava tendo a sua vida ceifada, num outro momento onde alguém que foi condenado injustamente com testemunhas falsas, com acusação de blasfêmia, também fez orações semelhantes. É interessante você perceber como as orações de Estevão se assemelham às orações de Jesus na cruz do Calvário. Estevão pede para o Senhor não colocar aquele mal na conta daqueles homens. Jesus na cruz ora, Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É quase a mesma oração. Estevão, ele coloca-se diante do Senhor e fala, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Jesus na cruz, ele ora ao Pai e diz, Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. e eu chamo a sua atenção para isso porque isso não é uma coincidência. Isso é o exemplo de alguém que está seguindo à risca o exemplo do seu mestre. E o mestre e Senhor de Estevão era Cristo. É interessante como Estevão reage àquele momento de sofrimento da mesma forma como Cristo reagiu ao seu momento, um dos maiores momentos de sofrimento enquanto Cristo esteve na terra. Estevão reage como Cristo reagiu a esse sofrimento. Então, assim Estevão reage. Mas o que essa reação de Estevão causa? E aqui a lição começa a ficar mais completa. Olha o que diz o capítulo 9. Vai um pouquinho para frente. No capítulo 9, aquele homem que consentiu com a morte de Estevão, ele respirava ameaças de perseguição. Aquele homem tinha a maldade, a frieza, a perseguição. Ele sentia o gosto da perseguição. A sua maldade tinha cheiro. As ameaças contra os discípulos é como se tivesse cheiro nas narinas de Saulo. E é interessante que esse Saulo encontra-se com Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, olha o que ele ouve de Jesus. Versículo 5. ele perguntou, Saulo pergunta para Jesus, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Aqui Paulo se encontra com Jesus e tem a sua vida transformada. Saulo é transformado em Paulo. Aquele perseguidor da igreja vira um grande missionário. Agora, lá no final de Atos, Paulo está testemunhando perante o rei Agripa. E Paulo coloca no seu testemunho um dado que nós precisamos dele. então, por favor, vá lá no capítulo 26 e no versículo 14. E você vai ler junto comigo, mesmo com a sua máscara, não tem problema. Mas leia junto comigo, porque neste versículo existe um elemento que Paulo traz, que vai nos ajudar na compreensão do testemunho da morte de Estevão e o que isso causou em Paulo. Versículo 14. Paulo está contando ao rei Agripa como foi que ele se converteu ao cristianismo. Vamos ler juntos? E, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Não está lá no capítulo 9, no versículo 5. Está aqui quando Paulo testemunha como ele se converteu. E, para você entender o que Paulo está dizendo, os aguilhões eram varas afiadas usadas para poder guiar os animais no caminho certo. Quem veio de cidade pequena como eu, lá em Vargem Alegre, já deve ter visto o vaqueiro tocando a boiada no meio do pasto ou em alguma estrada e com algo semelhante a um uma madeira mais longa e uma ponta no ferro, um ferro pontiagudo da sua ponta. E ele vai espetando a boiada para o boi e ir para o lugar que ele quer. É o aguilhão. Dura coisa é resistir, é recalcitrar contra os aguilhões. Mas que aguilhões são esses? Que história é essa de resistir aos aguilhões? o que está ponteando Paulo, espetando Paulo, incomodando Paulo e levando-o para o caminho certo? E por que Paulo está resistindo? Sabe o que Jesus estava dizendo para Paulo? Paulo, não adianta você resistir a essa força que está te levando para o caminho, para o meu caminho. Não adianta você tentar resistir e reconhecer que toda a mensagem que vocês ouviram é verdade. E que aguilhão é esse que fica ponteando Paulo? O testemunho de Estevão. Paulo não dorme por causa do testemunho de Estevão. Paulo perdeu a sua paz por causa do que ele viu acontecer. Aquela imagem daquele homem de Deus sendo apedrejado e não xingando e não praguejando mas olhando para os céus pedindo perdão pelos seus opositores se entregando a Deus aquela imagem não sai da cabeça de Paulo aquilo é um maguilhão que está levando Paulo para o caminho da fé cristã e Jesus diz para ele Paulo é inútil você tentar resistir aquilo que você viu é inútil você tentar resistir a essa força que está te levando para o caminho da verdade é inútil você tentar apagar da sua mente a paz que estava no coração de Estevão é inútil você tentar apagar da sua memória que aquele homem estava sendo apedrejado injustamente morto injustamente e ele não tinha amargura nas suas palavras é inútil você tentar lutar contra aquilo que você viu contra as emoções inexplicáveis que Estevão estava demonstrando da sua morte é inútil recalcitrar os contra os aguilhões o testemunho de Estevão no meio do sofrimento foi usado por Deus para converter Paulo para tirar o sossego de Paulo para deixar Paulo incomodado como pode ser que aquele homem reagiu daquele jeito agora imagine você alguém que dorme e aquelas memórias vêm na sua mente imagine você alguém que se levanta no meio da noite e senta-se na cama lembrando de tudo aquilo que aconteceu e tentando entender como aquele homem reagiu daquele jeito porque ele não praguejava porque ele não lamentava porque ele pedia perdão por aqueles que o perseguia e Jesus disse para Paulo segundo as palavras do próprio Paulo Paulo não adianta você resistir isso que está na sua mente esse aguilhão essa ferramenta que eu estou usando para te levar para o meu caminho essa ferramenta que eu estou usando para poder te levar para o caminho da verdade Paulo é aquele boi bravo que quer sair do caminho e Deus está usando e Jesus está usando aquelas memórias para colocar Paulo no caminho certo a maneira como Estevão reagiu ao seu sofrimento foi usado por Deus para trabalhar na vida de Paulo para Paulo não fazia o menor sentido Estevão reagir daquele jeito o comportamento de Estevão debaixo de tamanho e sofrimento ficou gravado no coração de Paulo e no momento certo Jesus usou aquela gravação para fazer a obra na vida de Paulo é isso que eu queria que você percebesse na vida de Estevão para você levar para sua casa você não está sofrendo perseguição religiosa mas você está como todo mundo vivendo alguma medida de sofrimento por causa da realidade que nós estamos vivendo agora nós não estamos questionando se nós estamos sofrendo o desafio é como nós vamos reagir em meio ao sofrimento e se a maneira como nós reagimos ao sofrimento é algo que reflete a fé cristã e pode ser usado por Deus para trabalhar no coração daqueles que nos assistem porque uma coisa que nós não podemos perder de vista pessoas estão nos observando como nós reagimos a tudo que está acontecendo como nós falamos como nós reagimos como nós agimos como nós nos comportamos a sociedade está olhando como os cristãos reagem a toda a todo esse sofrimento no meio do qual nós estamos e o que nós precisamos nos perguntar antes de ir embora é se a maneira como você reage ao sofrimento se assemelha a maneira como Estevam reage ao sofrimento porque dependendo de como nós reagimos nós podemos causar no coração das pessoas a mesma reação que foi causada no coração de Paulo as pessoas olharem para nós e falarem gente não faz sentido não faz sentido não tem lógica como aquele povo reage a todo esse sofrimento não tem capimento o que acontece no coração deles o que acontece na mente deles para que eles reajam e ajam dessa forma enquanto está todo mundo perdendo o juízo perdendo o limite perdendo a estribeira o que pode acontecer conosco é em meio ao sofrimento nós reagimos a esse momento e Deus usar a nossa maneira de reagir ao sofrimento para alcançar a vida daqueles que não conhecem o evangelho é por isso que ao longo da liturgia toda você ouviu algo a respeito do cuidado de Deus porque você precisa sair daqui certo desse cuidado para que certos do cuidado de Deus nós possamos colocar atenção na maneira como nós estamos reagindo ao sofrimento irmãos esse desafio não é algo que começou agora existem homens eu vou falar aqui são homens que conheceram os apóstolos Ambrósio Cipriano Inácio de Loyola Policarpo lembra da cidade de Esmirna que recebeu uma carta de Jesus no apocalipse Policarpo era bispo daquela cidade como se fosse desculpa bispo daquela igreja como se fosse o pastor daquela igreja esses homens viram cristãos morrendo debaixo de perseguição e morrendo com tamanha dignidade sofrendo com tamanha dignidade que as pessoas que viam ficavam se perguntando de onde esse povo tira tanto poder para enfrentar o sofrimento desse jeito de onde esse povo tira tamanha firmeza para poder enfrentar essa situação com tamanha segurança esses homens viram e sofreram junto com outros cristãos e o grande testemunho que os cristãos davam em meio ao sofrimento é a maneira como eles reagiam como eles estavam e se portavam diante do sofrimento e a conclusão que todo mundo chegava era ninguém reage melhor ao sofrimento do que os cristãos não tem nenhum pagão que reage como eles reagem que enfrentam as piores situações como eles enfrentam irmãos ao longo da história isso aconteceu agora eu queria terminar lembrando você de um caso que eu já contei aqui real como é real a história dos pais da igreja de Ambrose Cipriano Inácio Policarpo como é real a história de Estevão porém está mais próximo do nosso tempo no ano de 2006 nos Estados Unidos na Pensilvânia um atirador entrou numa escola numa cidadezinha pequena e esse atirador entrou na escola foi atirando 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 fez 10 vítimas a idade das vítimas de 7 a 13 anos crianças e esse atirador acertou 10 vítimas das 10 5 morreram depois ele se matou imagina o tamanho da tragédia e o que acontece depois disso as famílias daquela localidade eram famílias chamadas Amish uma família cristã de um segmento muito muito devotado e estas famílias horas depois que aquele homem havia se suicidado sabe o que eles fizeram? eles foram visitar os pais do assassino os pais que perderam os filhos foram consolar os pais do assassino que matou seus filhos gente isso não é filme isso é história isso aconteceu isso é real isso é um testemunho cristão que já aconteceu nos nossos dias 2006 não está longe e depois de visitarem os pais do assassino eles ofereceram a família os pais o pai e a mãe o suporte que eles precisassem para os dias que viriam que não seriam dias fáceis mas ainda a coisa fica mais bonita passou-se alguns dias o corpo do atirador foi enterrado sobraram viúva e três filhos sabe o que que as famílias fizeram? eles foram a casa da viúva para fazer a mesma coisa pela viúva do que fizeram pelos pais do atirador para abraçá-los para oferecer apoio para ampará-los para mostrar preocupação com aquela família só que as famílias que foram demonstrar apoio e preocupação com as filhas e com a viúva do atirador eram as mesmas famílias que haviam perdido filhos naquela tragédia percebeu como eles reagiram ao momento de sofrimento? filmes foram feitos contando essa história estudos foram feitos tentando entender a causa dessa atitude desses cristãos a maneira como essas famílias reagiram ao sofrimento impactou a sociedade a maneira como Jesus reagiu ao seu sofrimento influenciou a vida de inúmeras pessoas inclusive a de Estevão a maneira como Estevão reagiu ao sofrimento impactou a vida de Paulo e a maneira como eu e você reagimos ao sofrimento pode impactar inúmeras vidas que estão nos observando do mesmo jeito que foi com Paulo e foi com Estevão dependendo como nós escolhermos reagir a esse sofrimento daqui a pouco aqueles que nos viram reagir como cristãos confiantes em Deus confiantes na palavra de Deus atentos às necessidades uns dos outros e daqueles que não conhecem a Cristo vão ver o nosso testemunho e aquele testemunho de fé cristã pode ser usado por Deus para trabalhar e sensibilizar e quebrantar corações que nós jamais fazemos ideia o testemunho de Jesus impactou Estevão o testemunho de Estevão impactou Paulo o testemunho de Paulo impacta as nossas vidas e o nosso testemunho gera o que no coração daqueles que nos assistem eu queria que você fosse embora com essa pergunta hoje eu não vou te dar uma resposta hoje você vai embora desafiado olhar para o exemplo de Estevão olhar para o exemplo de Paulo e pedir a Deus que te ajude a reagir ao sofrimento de uma de uma maneira que glorifique a Deus mas de uma maneira que Deus possa usar para alcançar a vida de outras pessoas de uma maneira que possa ser lembrada como um testemunho como o exemplo de Estevão foi lembrado e como o exemplo de Cristo é o maior dos exemplos tanto que Estevão copiou o exemplo praticamente por inteiro eu queria convidar você a ficar de pé para nós orarmos nós vamos pedir a Deus que Deus nos ajude e Deus nos ajude a reagir como Estevão como Cristo nosso Senhor como essas famílias da Pensilvânia nos Estados Unidos e aqueles que estão nos assistindo vendo como nós enfrentamos o sofrimento possam ser impactados pela maneira como nós reagimos não se esqueça do que nós lemos ao longo de todo o culto nós estamos seguros estamos guardados pela fé no Senhor Jesus a nossa vida está guardada debaixo do poder de Cristo não se esqueça daquilo que nós cantamos o nosso Senhor Jesus ele é o Senhor exaltado ele que governa a história ele que governa a minha e a sua vida ele que governa tudo o que acontece tudo o que existe acontece ele sabe muito bem como nós cantamos não se esqueça daquilo que nós cantamos tudo aquilo que acontece aos nossos olhos parecem ser coisas ruins tudo o que acontece coopera para o nosso bem Deus faz toda a tragédia ser transformada em bem de alguma forma nas nossas vidas não se esqueça daquilo que nós cantamos o Senhor Jesus é o nosso abrigo tendo consciência disso você pode dedicar-se um pouco a maneira como você está reagindo a esse sofrimento para que a sua reação ao sofrimento glorifique a Deus e também seja um testemunho de fé para aquele que te observa para aquela que te observa o abraço e aí o